Bate forte o tambor 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 Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o papão de dora Vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o papo de fora vem para brincar O papo de fora vem para brincar O papo de fora vem para brincar